Música Fala galera, vou fazer o unboxing aqui do Mi A1 Rosé para a comunidade Esse celular da minha esposa eu paguei 680 reais e alguns quebrados Mais 201 e 89 de taxa Eu recebi o código no dia 26, mas só atualizou para o dia 28 do 9 E chego no Brasil no dia 9 do 10 e eu retirei hoje, dia 17 do 10 Bom, vamos para o unboxing Vou cortar aqui Não veio nenhum plástico bolha para proteger Comprei na Guia Beste Aqui a caixinha Mi A1 Está lacrado ainda porque eu comprei na pré-venda Ele tem o Snapdragon 625, 4 GB de memória RAM e 64 GB de memória Vamos ver se tem alguma macro Está aqui ele Bem bonito o celular Vamos deixar ele ligando aqui e vamos ver o que vem dentro da caixa Dentro da caixa vem o extrator de chip Cabo USB tipo C E o carregador que encaixa também nas tomadas aqui do Brasil Do outro lado vem os manuais Olha só Está ligando aqui Já ligou aqui Então é isso aí É bem bonito, está vendo? Tela de 5.5 Então galera, é isso aí É isso aí Tchau Tchau Obrigado.